Olá, amiguinhos! Aqui é o Papai Noel. Estou aqui no Polo Norte e resolvi enviar essa mensagem pra ti, Manuela. Está muito frio aqui. Onde moro é muito diferente da cidade aonde tu vive. Tem uma época aqui que a noite desaparece, fica apenas o dia. Tem outra época que o dia desaparece e apenas fica noite, todo dia. Na realidade, é um lugar muito distante de Porto Alegre. Durante todo o ano, fabricamos brinquedos, alimentamos as renas e preparamos o Natal. Sei que aí em Porto Alegre já é quase verão. E sei também que todos estão querendo presentes. Mas eu sei também, Manuela, aqueles presentes que tu queres. Estou lendo agora, inclusive, a cartinha da Júlia E estou recebendo também os pedidos da Luísa, do Rafael, do Luíde, do Luca e da Marina. Ah, sim, do Samuel. Mas o Samuel não quer presente, afinal, ele acha que eu não existo. Imagina eu não existir. Manuela, estou preocupado contigo. Tu precisa dormir na tua cama. É muito importante que tu faça isso para descansar bem e não atrapalhar os teus pais. Assim como o Bento também precisa dormir muito bem na cama dele. Aliás, tu está cuidando do Bento? Me conta isso. Manda uma mensagem para mim, me contando se tu está dormindo na tua cama e cuidando do Bento. Quero muito saber. Ah, eu já ia esquecendo. Mais uma coisa. Neste ano, não estarei aí em Porto Alegre. O Covid-19 é uma doença muito perigosa para mim. Mas estarei contigo pelo telefone celular no dia 24, às 20 horas. Podemos conversar mais e tu pode me contar outras coisas que quiser. Bom, agora já está ficando tarde e eu preciso ir trabalhar. Tenho muito trabalho pela frente. Nos falamos outro dia, Manuela. Me manda uma mensagem. Beijos para ti. Espero que tu fique bem. Um abraço nos teus pais, no Bento. E nos encontramos no dia 24. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.